Eu tenho uma relação muito bonita com o Araci, uma relação que vem de muito tempo. Antes mesmo de nós nos conhecermos, porque os meus pais, eles vinham a São Paulo para assistir teatro. E eu tinha por aí 11 anos e me lembro que eles voltaram de São Paulo falando dessa atriz, Araci Balabaniã, que eles tinham achado extraordinária. Sua mãe construiu uma prédio nesse terreno pisando em cima das minhas direitos? Então, eu ponho a prédio na chave. O teatro, sem dúvida alguma, é o lugar propício e justo para se homenagear a Araci Balabaniã, porque foi esse o lugar que ela escolheu viver, era esse o lugar que ela amava, o teatro. Eu a admirava profundamente, porque era uma atriz de uma grandeza absoluta, capaz de surfar por todos os gêneros. Eu posso me lembrar aqui de alguns personagens icônicos dela e, com certeza, o público se lembrará de outros. Violeta, do Casarão, da Filomena, de A Próxima Vítima, a inesquecível Dona Armênia, que era uma criação rara. E, finalmente, meu encontro com ela no Saí de Baixo, que foi icônico e histórico. E foi difícil para ela, porque ela dizia, eu não sei fazer, eu tenho vontade de rir. E o Daniel Filho disse para ela, bom, se você tem vontade de rir, então ria. E ela riu. E o Brasil riu com ela. Magda, eu sou uma galinha. Consola-me saber que nós dois estaremos para sempre juntos em alguma reprise nostálgica no programa do futuro. Foi uma honra, foi um grande privilégio, privado da amizade e do talento dessa grande mulher. Um beijo para você, Araci, meu amor incondicional. Até um dia. Nossa, agora me dou uma saudade dela. Me dou uma saudade dela agora.